Eu sou o Salvo Coelho, proveedor da Santa Casa de Vila dos Olhos, há 17 anos. E é com tristeza que eu venho falar com você sobre a situação que nós vivemos hoje. Nós estamos já fechados com 400 leitos e mais para terem uma ideia do que nós vivemos, há 10 anos nós não temos reajustos no nosso recebimento do SUS. É pago para a Santa Casa 10 reais por consulta para a Santa Casa. Com isso, vocês têm ideia do que nós estamos passando hoje. Nesse tempo que eu estive aqui, nós vivemos muitos momentos difíceis, mas posso assegurar que nunca como esse. Nós não estamos conseguindo ver a nossa voz chegar naqueles que podem liberar os recursos. Nós precisamos para manter o nosso estado funcionando e atendendo a todos. Nós vamos fazer no dia 15 de maio, em frente à Santa Casa, uma movimentação para ver se nós conseguimos que toque nos governantes a situação nossa que na verdade reflete em você, o nosso cliente. Eu acho importante que nós estejamos juntos, tanto os funcionários, quanto os médicos, quanto os sindicatos que representam os funcionários, e nós próprios da administração, para ver se fazendo uma movimentação forte vai fazer com que acabe essa forma que ignora essa parte tão importante da nossa vida e da saúde. E aí A CIDADE NO BRASIL